O quadro Viva Melhor fala agora de uma emoção que desafia principalmente os pais, a birra. Pois é, mas essa é uma emoção que não fica restrita apenas para as crianças. Tem muitas pessoas que têm o costume de fazer birra. É sobre esse assunto que a gente vai conversar mais uma vez com a psicóloga Dalila Virgios, que vai trazer informações sobre isso. Dalila, a birra é mais comum até do que se parece, né? Isso, a birra é em todas as idades, porque ela é um descontrole emocional imaturo. Porém, uma criança até 4 anos, ela vai expressar muito mais do que outras faixas etárias. Um adolescente tem birra, um adulto tem birra, um idoso tem birra. A diferença é que nós temos a possibilidade de usar a nossa sabedoria e todos os mecanismos que nós já criamos no desenvolver da nossa vida para nos protegermos disso. A criança não. Ela tem ainda uma maturidade para lidar com isso. Então, ela vai expressar no corpo, gritando, chutando, berrando, fazendo muito mais escândalo, vamos dizer, do que um próprio adulto. Mas, por exemplo, não é tão ruim a birra. Por que, Dalila? Uma situação em que a pessoa sofre bullying na escola. Uma criança que tem a birra, lógico, de uma forma saudável, pensando, ela vai saber se defender. Porque a birra nada mais é que ela querer saber o não das coisas. Ela quer entender o não do porquê. Por trás desse comportamento, sempre vai ter uma resposta. Ou é um sono, ou é fome, ou é uma tristeza, uma saudades, ou até quer chamar a atenção dos pais. E o que fazer diante dessa situação? É, a birra, ela é muito mais difícil na prática. Eu falando aqui, as pessoas vão dizer, nossa, que lindo, né? É muito fácil o que é. Pessoal, o que acontece? Primeira coisa, quando uma pessoa está nervosa, você primeiro tem que esperar com que ela se acalme para que haja um diálogo, não é? Para que haja uma conversa, para que haja um resultado. A mesma coisa é a birra. Primeiro, a gente precisa acalmar a criança. Se você enfrentar ela, aumentar o tom da voz, bater nela, agir da mesma forma como ela está agindo, não vai funcionar. Então, acalenta o teu filho, acalma. Cada criança tem uma forma de responder. Não vai pelo que o colega, a pessoa que passou do lado num supermercado vai te dizer o que fazer. O filho dele funciona assim, o teu não. Então, ou você abraça, ou você se abaixa, conversa no olho dele, olha para essa criança, mostra para ela que você está interessado e entendeu o que está acontecendo. Gente, a birra nada mais é que uma emoção. Não sabendo explicar, ela não sabe dizer o que está acontecendo. É uma raiva não entendida? É um medo? Pare e pensa você numa loja com algo que você gosta. Mas, como é que eu não vou comprar? É só um, baratinho? O que é só um? Você é adulto, você vai comprar um baratinho para conseguir aliviar a consciência. Uma criança, não. Chega num mercado, vai ter muitos doces, vai ter brinquedos, uma loja. Como que ela não vai levar nenhuma? Então, procura também ter a negociação com o teu filho antes de sair de casa. Os combinados. E faça ela repetir esse combinado para você ter certeza que ele vai lembrar na hora do ato. Dali, ela não lembrou na hora do ato. Combinei várias vezes. Lembram assim. É um processo de evolução. Então, é imaturo. Você tem que ensinar o teu filho. Cada vez que você reforçar, cada vez que você falar, você vai fortalecer isso. Nós, adultos, temos isso. A criança, não. Então, acalme o teu filho. Filho, acalente ele. Tente acolher ele para você. Traga ele para você. Se abaixa. A mãe vai ter duas opções. Ou nós vamos sair daqui de boa, ou eu vou ter que te pegar e nós vamos conversar em casa. Certo? Seja firme. Não deixe de ser firme. Mas não bata. Porque se você bater, a criança vai entender que é na agressividade que ela vai conseguir as coisas. Daí, mais uma vez, você vai reforçar a birra. Então, de uma forma muito tranquila, tente conquistar o teu filho. Para finalizar, dicas bem tranquilas. Ensine teu filho em outros momentos a lidar com a respiração. Faça o quadro da raiva. Mas lembre-se de primeira coisa assim, o teu exemplo em casa é o que o teu filho vai fazer lá fora. Se você lida com as emoções na agressividade, teu filho vai fazer a mesma coisa, que é só o resultado da birra que ele faz fora de casa. Tá certo, Dalila. Obrigado pela participação mais uma vez. E se você quiser conversar com a Dalila sobre esse assunto, o telefone está na descrição do vídeo. Esse foi mais um quadro Viva Melhor. Eu lerei. Eu lerei. Eu lerei. Eu lerei. Eu lerei. Eu lerei. Eu as louvor. Obrigado.